Isto sim é a tradição É emocionante O contor vai voar Vai voar levando vara bem distante A filosofia popular Eu vivi na bela daquela época Bem que tudo era fantasia Brilhando a caçulinha anuncia E de geração a geração Mas essa tradição Boa contor Boa contor Vai viajar Leva no pico a poesia popular O povo sabe Boa voz dizia Chegou o castelo de sabedoria Boa contor Boa contor Vai viajar Leva no pico a poesia popular O povo sabe Boa voz dizia Chegou o castelo de sabedoria E a tradição Vai Tradicionalmente Quem conta um ponto Aumenta um ponto Vou também cascadear Quem espera sempre alcança Eu chego lá E mais vou feliz Tô feliz sem desligir De azul e branco Na safuca e A galera é alguém A galera é esperta Vai comigo Tem que ir E mais vai brilhar Vai brilhar no céu Vai brilhar no céu Com esplendor A terra azul Eu vou confundar Vou confundar Na minha mente Quem quiser que pode outra É pernaval Tira baiana O que é luz É ouro Tradição É o meu tesouro Tira baiana O que é luz É ouro Tradição É o meu tesouro Mais uma vez Mais uma vez É cristante É emocionante Um ponto Vai voar Vai voar Levando Para a gente Estante A filosofia Popular É a medida Bela A bela É a durar Entre tudo Era a fantasia Criando A casquinha A lucinha Liberação Liberação O povo sabe, o povo dizia, E nunca cego, e só tem a minha razão. E aí? Tradicionalmente, quem conta um ponto, aumenta um ponto. O povo também cascatear, que a esperança alcança. Eu chego lá e vou feliz, tô feliz em ti, ti, ti. Aonde, gente? Azul e branco, nossa boca aí. A galera é o quê? A galera é esperta. Vai comigo, tem que ir, mas vai brilhar. Vai! Vai brilhar no céu. Vai brilhar no céu. Vai ser grande a terra azul. Eu vou confutar. Vou confutar na minha mente, quem quiser que conte outra. É terra só. Tirabaiana, o que rebus é ouro. Tradição é o meu tesouro. Tirabaiana, o que rebus é ouro. Tradição é o meu tesouro. Tirabaiana, o que rebus é ouro. Tradição é o meu tesouro.